Eu e o Ernesto e a vizinha ali de frente, a Olga, fomos as três que tínhamos levando um tiro. Sim, vi. Era um Mercedes, cinzento, era um viado, era um jipe cinzento grandão, era um jipe. Nós encostávamos mesmo mesmo à esquina do meu prédio para não levarmos um tiro para quando eles pesaram o braço de fora para dar um tiro, que aí deram dois tiros ao ar. Lá, e aqui estão os seis, porque a malta vinha para vir a correr. À minha porta deram dois tiros na esquina, deram dois tiros, e nós encostávamos assim para não levar dois tiros. Mas viemos a correr, chegamos a esta Oliveira, acenderam-nos os mães e começaram aos tiros. Olha como a gente ali também. Sem estilos. Ai meu Deus, havia morto à frente dos olhos. Não haja dúvidas que... Eles deitaram canas abaixo. É que uma coisa, é uma coisa de toda a televisão, outra coisa é a gente vir à frente dos olhos. E eu assim, a Madalena, vamos lá que alguém está, o carro caiu cá para baixo e alguém está lá a mala, alguém está a mala. Ai meu Deus. Ainda. Quandouman安 though Deus e Deus dentro do keto tem algo que alguém está tentando ajudar a conseguir реально nos desenhar. Alguém. Ainda é o processo atualizando. O laridar do headset no interior vem, realmente tinha queоду. Quem já tem um pequeno desenho que alguém sai. Ainda è sempre reposado, inclusive. Obrigado.